Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada, mais uma história que o povo conta. Dá uma olhada onde eu estou hoje, cercado no canavial, uma estrada rural. Olá pessoal, estamos na área rural da cidade de Cambé, no Paraná. E olha só, aqui do lado um casarão pessoal, uma casa muito bonita, uma casa histórica de madeira, com detalhes em alvenaria. Essa casa pertenceu a um grande fazendeiro aqui da região. Ele era do ramo de olaria. Ele tinha uma grande empresa de cerâmica, uma indústria de cerâmica. E ele tinha essa casa para passar aí finais de semana, uma área de lazer. Uma casa aí, mas muito interessante mesmo. Olha bem para vocês verem os detalhes dessa casa. Uma casa aí que está abandonada há mais de 10 anos. Infelizmente, já tem pessoas arrancando as tábuas, furtando as madeiras, porque a casa já está abandonada há bastante tempo. E o povo encontra a casa e já começa a furtar as madeiras. A gente vê que já tiraram as paredes, tem lugar que já tirou o assoalho. Então o povo pega mesmo. E a história aqui pessoal, a história aqui é a seguinte. Esse senhor aí, dono dessa olaria, ele tinha bastante dinheiro na época e ele gostava muito de farriar. Ele gastava muito o dinheiro dele com mulheres, com bebida. Ele fazia muitas festas nessa casa, nesse casarão. E o que aconteceu? Aconteceu que, infelizmente, tudo na vida se acaba. E não é diferente. O dinheiro vai se acabando. O dinheiro não dura para sempre. E onde envolve bebida, mulheres, a gente tem que abrir o olho. Porque o dinheiro vai embora. E como esse homem aí, ele gostava muito de esbanjar dinheiro aí, era churrascada, era bebedeira, mulheres todo final de semana. Ele acabou entrando aí numa dívida muito grande. Acabou perdendo essa propriedade, esse sítio aqui, essa casa, acabou perdendo. O banco acabou tomando dele. E hoje esse local aqui, ele está inscrito já em leilão. Provavelmente, já vão leiloar esse local aqui. E olha a grossura desse pilar. Provavelmente o novo proprietário vai derrubar essa casa, porque a casa já está, o povo já está roubando as madeiras. Um local muito gostoso, um local bem interessante de ficar. E essa é a história, pessoal. Essa é a história do local. Uma casa grande. Uma casa de madeira. Com essa história, né? Então, comenta aí o que você acha. Se eu estou certo ou se eu estou errado. A gente conhece muitas histórias. Ali é o forno de Açapão. A gente conhece muitas histórias de muitos homens que se envolvem com mulheres. E acaba perdendo praticamente tudo o que tem. Esse homem, segundo o que me passaram. Depois disso, a esposa acabou largando dele também. Ele tem, me parece que ele tem dois filhos, segundo o que me falaram. Infelizmente, os filhos também acabou ficando sem essa pequena herança, que seria a chacra. A olaria. Me falaram que a olaria também está a leilão, pessoal. Então, quer dizer, o homem foi à falência. Perdeu tudo. Perdeu tudo o que tinha. E agora vai ter que começar uma vida nova. Não se sabe de que maneira, né? A gente conhece muita gente que acaba... Gente boa de situação, gente rica aí, que acaba perdendo aí a propriedade, perdendo o dinheiro e voltando. Ficando pobre, né? Às vezes, a pessoa nunca foi pobre e fica pobre. Aí eu falo pra vocês. Aí realmente, quem é pobre, se fica rico e depois volta a ser pobre, já é acostumado. Mas a pessoa que é rico e passa a ser pobre, muitas pessoas acabam fazendo loucuras, né? Tirando a vida, realmente acontece isso. Então, pessoal, essa é uma casa bem interessante. Estamos no início aí. Janeiro, já estamos em janeiro do ano de 2023. Um ótimo ano a todos. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Esse ano a gente vai ver se a gente consegue ir em locais mais longe ainda, em locais diferenciados, pra trazer novas histórias, novos locais, novas casas diferenciadas aí pra vocês, nossos amigos inscritos. Um abraço a todos. Diretamente daqui da região, área rural de Cambé, para a TV Pardal. Pessoal, tchau amigos. Um abraço. Essa TV Pardal está liderando a audiência, já está marcando presença até internacional. O seu hipótipo tá atravessando fronteiras, não tá de brincadeira, essa TV Pardal. Os seus programas mostram coisa do passado, que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais. Só quem me viu e foi feliz de verdade, sabe que essa raridade hoje já não volta mais.